MÚSICA MÚSICA Todas as festas, aquela emoção, todo mundo esperando pelo Daniel Tibiriçá, mas o que bálsamo hoje em toda a região, até porque além do Rodayton, o mega show com o Wesley Safadão, pode esperar do Daniel Tibiriçá. Primeiro que é muito bom estar com você, é um cara que é amigo particular meu e que a gente, assim, tem uma sintonia, graças a Deus, sempre desde o início, muito boa e positiva. Cara, falar o que, né? Você é um rodeio maravilhoso, uma estrutura fantástica, um rodeio de cavalo espetacular, um rodeio de touro sensacional, uma comissão que valoriza o rodeio, não só os shows. Bom demais, vaguinho, hoje o pau vai cair a folha, o pádio vai pular a janela com a folha e vai virar um rolo. O pádio vai tocar e é o DJ hoje. Vai, hoje vai. Vai jogar água benta e sortar fumaça. Bom, galera, vocês que são fãs dessa grande fera da locução brasileira, sai do mato do boivei, Humberto Junior, para vocês verem que uma estrela não brilha sozinho não. Eu preciso dos meninos para estar pulindo essa estrela, para ela brilhar bem. Humberto, presente para nós a sua equipe aqui, faz de conta que eu não conheço. É, esse aqui é o psicopata, DJ psicopata, esse aqui é o Valdir, mais novo companheiro nosso, está em uma assessoria geral, junto com o Adelino na arena. E eu sou Humberto Junior, marmota, que fala para vocês o grande rodeio. Fala o que de balsa? Fala para nós. Olha a tradição aqui de balsa, com 49 anos de história. Eu estou narrando o rodeio em cavalos no Kutiano, sem dúvida nenhuma, um dos melhores rodeios de Kutiano do Brasil. No sábado vamos ter a grande final, o desafio de genética. Filhos do cavalo bandido e filho dos cavalos Rio Bravo, a tropa do Tito Cardoso e a WR. Um negócio que chamou a atenção da mídia, essa grande final, essa novidade que vai ser implantada aqui no rodeio de balsa. Vai dar uma posteira, vai embora o preguinho, é na pirata, preguinho. Olha como é que ele trabalha no alto, vai ser do rei, vai ser do rei. Isso foi o Zinho, entrou na esquerda, foi o que foi, pega. Narra em balsa, tantos outros rodeios que você narra, mas balsa é uma cidade diferenciada, pelo peso dos competidores, o peso do rodeio, a grade de shows é diferenciada. Aqui o costume de dizer que o rodeio mais charmoso que tem no Brasil é balsa. É pela segunda vez que eu venho aqui, mas esse ano me surpreendeu a plástica do recinto, as atrações que estão aqui, é diferente. Então daqui a pouco o senhor Marcos Toddy o fazenda mais sabe fazer, narrando um rodeio em touros e cavalos. É, daqui a pouco nós vamos balagar o balsa ali. Olha, parabéns, mais uma vez, Vaguinha Animal, programa 8 segundos, dando total cobertura ao verdadeiro esporte do sertanejo. Um abraço, senhor Marcos Toddy, a todos. Alô galera do Sistema Brasileiro de Televisão SBT, programa Vaguinha Animal. Daniel Tipirissá, carcando fogo no colonhão, arrastando no brilhão, o peão nasce e morre o peão. Ah, moleque! Bom gente, não só o Balsamo, o Brasil inteiro tem que tirar a chapa pra esse homem e os demais integrantes dessa comissão organizadora, junto com os demais patrocinadores, que hoje, sem sombra de dúvida, Balsamo está sendo inscrita no calendário nacional de rodeio de todo o Brasil. Não só pelo rodeio em cavalos que esse homem está trazendo, rodeio em touros e pela grade de show. Zé, muitas pessoas sentam na arquivancada, vai pro camarote, não tem noção da dor de cabeça que é fazer uma festa dessa. É, realmente é muito grande. Mas como você frisou no começo da apresentação, Vaguinha, a gente não é sozinho, a gente tem um clube por trás, a gente tem membros por trás, vice-presidente, tesoureiro, secretário, amigos ali dentro mesmo que ajudam a gente. Sem eles é impossível fazer isso aqui, sem os patrocinadores, sem a prefeitura, sem o prefeito do, é impossível fazer isso aqui. Do meu lado, Johnny Marrom, da cia de rodeio Paulo Emílio, aqui, simplesmente, Marcondes Maia. Vou começar pelos mais novos aqui. Marrom, o que falar? Você que é um dos melhores rodeios do Brasil, isso, gente, que eu falo, junto com Marcondes Maia, não é só na região de Rio Preto, não, é todo o Brasil. Mas Balsamo traz os melhores rodeios do Brasil. Com certeza, Balsamo aqui, hoje, estão fazendo um puta de um rodeio com quantas qualidades. Cia, Paulo Emílio, Marcondes Maia, como os outros tropeiros aí também, rodeio aqui. Rodeio e cavalo também. Rodeio e cavalo aqui, no amor de Deus. Os cavalo aqui de Cardoso ali, que olha, perete. Bom, gente, para o Marrom falar, vocês podem ser que vocês vão vir ali dentro da arena, o melhor do rodeio brasileiro. Marcontes, fala para nós qual o segredo de ter hoje uma boiata que se destaca, não só aqui na região, mas em todo o Brasil. Boa noite, primeiro lugar, eu acho que é um carinho pelos animais que a gente tem. A gente, o tropeiro, tem os animais como um animal de estimação. É como um gado de corte, né, pelo bom? Exatamente, exatamente isso. E certeza que o sucesso é individual de cada tropeiro, porém a qualidade é sempre próxima um do outro. E a gente trabalha feliz com relação a isso. Hoje a gente tem a nossa associação, a BTR, que unificou o rodeio brasileiro hoje, junto com os nossos associados, procurando aquilo que é de melhor em bem-estar animal, junto com as comissões de infestas. Graças a Deus, essa ideia foi abraçada por todos os organizadores do rodeio brasileiro. Estamos muito felizes com isso, porque a gente acabou de ganhar uma vitória muito grande agora no Congresso Nacional, da PEC, né, que foi aprovada. E isso só faz engrandecer o nosso rodeio no Brasil inteiro. Agora ninguém segura nós aqui agora. Galera, se é de rodeio Paulo Emílio, se é de rodeio Marcones Maia, só pra vocês terem uma pequena grande ideia do que tá sendo esse rodeio de Balsamo. Diretamente aqui do programa, oito segundos do limite aqui, ó, no SBT Interior. Abre o bolo na porteira, campeão de vamento, Zé Torreiro, derraba o bolo e orassá. Aí vai achar, achou o bolo, entrou o bolo, picotando, ajeitando, desabarro e dá o tchá. Pra matar o bolo e negão, pra matar o bolo e negão, 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 contra, senta no banhão, agenta, senta, desfila, vem no play, vem no play, palmas a ele. Tchau!